Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai? Hoje estamos aqui na praça... De 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14... Hoje vocês terão dia de aeromoças! Daqui a pouquinho vocês não podem perder Solange Gremilda num salto sensacional de paraqueta! Chegamos então aqui numa escola de aviação. Você é o que na... Eu sou diretora aqui da escola de formação de aeromoças. Tem idade para se fazer esse tipo de trabalho? Ou pessoas idosas, velhas, cabadas desse jeito também conseguem? Pode fazer. Eu vou entregar para vocês o uniforme, eu espero que sirva, né? São os desejos que a gente tem aqui. Só que vocês já estão atrasadas. Eu não tenho culpa que o diretor Bernardo atrasou. Cadê as minhas aeroidosas? Você tá de quê? Parece que vai entregar café em trem. Desculpa gente, atrapalhar, tá bom? Uma coisa para aprender também, que eu não sei se ela já passou. Animais só embaixo, viu? Aqui é uma exceção hoje porque a gente vai ter um... Seu pai vai dar bonita. Seu pai vai dar bonita. Pode começar? É importante elas terem treinado o que foi passado. Enfim, os speeches foram passados ontem por WhatsApp e foi um pedido da Dani, a professora, para que elas estudassem. e eu não sei se elas estudaram. É o roteiro. É importante. Um dos treinamentos que nós fazemos são aqueles anúncios que nós fazemos a bordo para os passageiros. e a senhora diz papapá, 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 papapá... Linda! A minha cena é a minha cena. A sua deu depois! Sissi, 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 sissi. Bem-vindos a bordo do voo. Finge que sabe ler. É a sua mãe que tá aqui, manda a sua mãe ler com destino ao aeroporto. Acomonde a bagagem de mão no comportamento acima, abaixo do seu, 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 do seu acento. Em nome de E, em inglês, aí, reescreve aqui na bíblia que ele vai ter. Vamos fazer assim, vamos deixar ela fazer um pouquinho também? Bem-vindas com... Abordo! Tokula! Topulação! Topulação? Pelo que eu percebi, eu acho que nesse quesito, elas não vão muito bem. Qual das duas que vocês acham aí que tem um pouco mais de carisma, um pouco mais de elegância, pra poder desenvolver essa nossa profissão aí? Uma aeromoça, ela tem que ter elegância, ela tem que ter possível, tem que respeitar o passageiro. Vamos fazer uma segunda parte do treinamento? Vamos simular que os passageiros estão embarcando, né? Eles vão ficar de pé com as bagagens e vocês vão ajudar eles a guardar os bagagens nos bagageiros. Vocês vão fazer isso aqui ó, pegar as bagagens e colocar aqui dentro. Olha só a Solange fazendo... O passageiro é americano, é... Eu sei, tô fazendo... O nome é business. Vamos lá que eu te ajudo. Não, mas vamos... Cê tá entendendo o que ele tá falando ou Solange... É, tô entendendo. O,ci。 Assim, meu fio! Vocês não podem falar assim com os passageiros meninas. Vamos dar continuidade ao treinamento então? Vamos treinar serviços de bordo? Já não entendi do que que é isso aqui gente? Nós vamos servir cocada. Ela vende lá na Praia de Estado? A que vende laque de Mil... Aquele mês que vem em Julho não estão mais naband. Um Tomás da Band, trabalho com o Bernardo. Um mês, to falando sério! O que tem a ver o Bernardo? Tá suportável! O que tem a ver entre ele? Vamos fazer... Porque você tá falando? Vai jogar bom? Vai, eu tô falando! Com muita educação, com muita elegância, um sorriso, tá? Com licença! Por favor, você, 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 você aceita! Por que você chora? É de raio, porque... porque sou gaga, 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 não sai nada. Vixe. Que isso, menino? Tem educação, garoto. Educação dos idosos. Minha filha, idosa eu não sou não. Se você é, para mim, mas eu sou nova ainda. Não tem ruga na cara. E se algum passageiro passar mal a bordo, como que a gente faz? A gente precisa ajudar. Então eu vou ensinar vocês como que a gente desengasga um passageiro. Eu vou ensinar como é que engasga uma aeromolte. Ele tá comendo o lanche que vocês serviram, que não é um lanche muito apropriado. Tão tudo por trás, vão encostar aqui no externo dele, mão fechada, outra espalmada. E vão puxar aqui e apertar. Fecha a mãozinha assim. Gente, eu já vou esticar seu cabelo, viu? Foi muito bem, viu? Parabéns. Ela fez certinho. Parabéns. Foi bem, não foi, gente? Parabéns para ela, então. Isso aqui é um gato ao passageiro. Vamos imaginar assim que agora a gente vai dar o embarque e todos os passageiros têm que estar de sinto de segurança. Não, pera, pera. Você tá pondo a mão nas minhas partezinhas. Às vezes a pessoa come alguma coisa dentro do avião, né? O avião chacoalha um pouco e se sente mal. Então a gente tem sacos de enjoo aí. O que é esse saco? Olha o saquinho. Vai lá, Solange. E botou a minha cara ali. Foi o vagabundo de Bernardo, não foi? Tô passando mal. Vomitei no saquinho, por favor. Foi não, meu querido. Mas não fica perto não, senão eu vou sentir mais vontade. Mostra o saquinho para a câmera aqui, Solange. Olha, saquinho de vômito. O seu vagabundo de Bernardo botou foi a mãe dele aqui. Pode acontecer algum acidente dentro do avião também, não pode? Pode acontecer de pegar fogo dentro do avião. É isso que a gente vai simular a partir de agora. Fogo, fogo, cuidado. Fogo, 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 fogo. Fogo, fogo, fogo. 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 Fogo, fogo. Fogo, fogo. Você não é bombeiro, você não é bombeiro. Sai. Sai, sai. Ele me descarrega. Me tirou. Olha, o diretor mais vagabundo do Brasil, do ponto que é Bernardo. Me tirou. Sá, foi expulso e dura a emissora. Vocês não podem perder daqui a pouco, aqui no Pânico na Band, Solange, uma idosa de 78 anos. Será que ela vai conseguir pular de paraquedas?